Como que é seu nome? Nathan! Beleza, galera! Tô aqui com o Nathan fazendo uma hipnose Você acreditava em hipnose, Nathan? Pode falar! Sou meio sétimo com isso Sou meio sétimo com isso Não acreditava? É Quanto mais balanço Você fica mais engraçado Olha que legal, Nathan! Como é que pode, né? O que tá acontecendo aqui? Sim, cara! O que você tá sentindo? Começa a doer a barriga agora, ó Quanto mais você rir, mais dói Isso, olha que legal, Nathan! Agora passa! Nathan! Fala uma coisa pra mim Vai lá, Jamal! Pensa numa bebida que você gosta de beber aí Uma coisa que você gosta de beber demais Cantinho do vale! Uma coisa que você gosta de beber! Pensou o gosto bem na boca, Nathan, ó! Cantinho do vale, cara! Vem o gosto do cantinho, cara! Ai, cara! Nathan! Se liga! Olha que legal! Relaxa o braço! Seu braço fica bem levinho agora, ó! Fica bem levinho! Fica tão leve que ele começa a subir agora, Nathan! Sozinho! Vai subindo! Vai subindo! Vai subindo! Mentira, mentira, mentira! Mais rápido agora, ó! Mais rápido! Subindo! 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 Não acredita nessa agulha! Tá subindo! Subindo! Agora vai! Agora foi na perna por aí! Nathan está colado! Gostou? Gostou, não? Eu não sei o que está acontecendo! Não, cara! Fecha o olho, Nathan! Essa é mais legal ainda, ó! Fecha o olho, Nathan! Fecha o olho, ó! O olho gruda! Bem colado! Tenta abrir! Tenta abrir, Nathan! Ah, mentira! Abri o olho, hein! Fecha de novo! Agora cola mais forte! Isso! Agora abre! Agora abre! Regula! Você é hipnose, irmão! Foda! Foda! Palmas, Fred! Olha que legal! Lembra daquela cola que colou a sua mão? Lembra? É! Agora cola seu pé, ó! Ó! Bem colado! Bem colado! Tenta andar! Ah, não! Isso é muito errado! Isso é muito errado! Isso! Agora... Eu vou cair de costas no chão, irmão! Vai não! Agora solta, ó! Ah, é mulo! Nathan, segura na minha mão! Isso! Olha pra cima! Isso! Doente! Isso! Isso! Bem! Isso! Porra! É que você vai, é que você não acredita! O que você tá vendo, Nathan? Está! Isso! Cadê o cara da hipnose? Olha o Mr. O Mr. O Mr. O Mr. Olha! O Mr. O Mr. O Mr. O Mr. O Mr. O Mr. Vai ganhar? Tô molando, tio. Spider-Man, Spider-Man. Louco, não. Lança uma teia ali, ó. Essa era da boa, hein? Lança, Natan. Que saudade, cuzão. Bora, caralho. É, rapaziada. Não sei não, tô gravando aqui pra ele. Não, agora volta o meu irmão. Valeu, galera. Tamo junto.